Bom dia, meus amigos do programa Mercado Futuro, começa mais um programa para vocês, o assunto hoje é muito interessante, pecuária, e nós vamos falar de uma pecuária, eu tenho minhas dúvidas, mas o meu entrevistado que vocês estão vendo aí do lado, vai tirar com certeza, porque tudo que vem para o Brasil, quando chega aqui tem uma receita brasileira, por exemplo, o assunto de hoje é confinamento, é uma espécie de uma viagem que eles fazem pelo Brasil para ver como é que está o confinamento, tecnologia, etc, etc. Agora, confinamento originalmente era o seguinte, você pegava o boi, a vaca, punha no lugar e dava comida para engordar. No Brasil tem confinamento, tem semi-confinamento, tem meio-confinamento, tem acabamento, é a receita brasileira. Então, isso tudo eu vou perguntar aqui para o médico veterinário que vai falar com vocês e comigo hoje, que é o Felipe Araújo Darras, ele é da Scott Consultoria, a Scott Consultoria faz um, é um crop, é uma espécie de uma viagem para ver confinamento no Brasil inteiro e o Felipe é o coordenador desse evento, dessa pesquisa que eles fazem em campo. Então, eu primeiro agradeço o Felipe pela atenção e, bom, o confinamento que vocês veem é o confinamento tradicional ou é todo confinamento? Como é que é essa história, Felipe? Bom dia, Recha, tudo bem? Tudo bom. É um prazer para mim estar falando aqui um pouco sobre o Confina Brasil, a nossa expedição da Scott Consultoria e, já respondendo a sua primeira pergunta, nós vemos todos os tipos de confinamentos, desde confinamentos para preparo de fêmeas para entrar em estação de monta, até o tradicional confinamento, que é para engorda de animais e abate. Então, nós vimos durante toda essa expedição que nós percorremos o país, isso começou no ano passado, em 2020, visitando cinco tradicionais estados da pecuária intensiva de corte, né? Nós visitamos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Triângulo Mineiro e o estado de São Paulo. E aí, nesse ano, nós fizemos três rodadas com rotas alternativas, das rotas que não são tão tradicionais para a intensificação da pecuária de corte. Então, nós passamos pela primeira rota em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A segunda rota, nós viajamos por Rondônia, norte do Mato Grosso, aquele eixo do grão de Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e também o sul do Pará. Na terceira rota, nós andamos e conhecemos muito bem o Tocantins, norte, sul do Tocantins, Tocantins inteiro, o oeste da Bahia, norte de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, nós vimos muita coisa de confinamento aí. O intuito desse trabalho era conhecer como está sendo tratada essa intensificação na pecuária. O que está sendo utilizado de nutrição, de tecnologia, estratégias de confinamento, período de confinamento, perfil do gado, tudo que está ligado diretamente e economicamente à intensificação da pecuária de corte brasileira. Quantos tempos vocês levam fazendo isso? Um ano? Não, nós começamos essa rota em dia 21 de junho e terminamos agora no dia 28 de setembro. Dividiu mais ou menos um mês para cada rota. Foi quase isso. Foi feito de carro, né? Isso tudo foi feito de carro. Nós percorremos 30 mil quilômetros, somando as três rotas, né? Somaram 30 mil quilômetros. Foi bem cansativo, mas foi muito prazeroso. O que vocês viram de interessante, por exemplo, naquela região? A informação que eu tenho é que ali no Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que os grandes produtores de grãos também viraram criadores de gado. E eu acho que é uma pecuária mais, digamos, moderna, mais com tecnologia. Naquelas áreas que eles chamam de franja, né? Que é a área que não dá para grão, não é plana e tal. Vocês viram coisas parecidas aí pelo Mato Piba, não? Nós vimos, sim. Vimos muito disso na Bahia. Na Bahia, a gente passou por Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, Cotegipe, Jaborandi. E ali tem muita produção de grãos através de pivô, né? Pivôs que puxam água através de poço artesiano. Essas áreas, eles plantam a agricultura, plantam milho, plantam soja, plantam algodão. E aí, nessas áreas que não dão tanta agricultura, que eles precisam fazer um perfil de solo, colocar matéria orgânica, então, colocar pasto, nessas áreas vão o gado. Esse gado, um gado bom de raça, um gado onelore, um gado já com cruzamento ali com ângulos, cruzamento industrial, gado que vai produzir uma qualidade de carne muito boa. E também, no período lá, a safra é muito bem definida, né? É uma safra bem feita, e depois, na época da seca, não vão se fazendo muitas outras safras, onde não tem irrigação. Então, eles colocam essa pastagem, jogam o gado em cima, mas a integração lavoura-pecuária, que isso vai muito bem naquelas regiões, e conseguem aproveitar aquela área, aquela terra, por mais tempo durante o ano, deixando uma matéria orgânica no solo, deixando uma fertilidade melhor para o próximo plantio, né? Isso vai muito bem naquela região do oeste da Bahia. No Tocantins, também já vimos áreas que a soja está entrando, que antigamente era mais pastagem, mas a soja já está entrando, já está trazendo uma gestão mais apurada desse solo, um aproveitamento melhorado dessas fazendas, e também acontecendo a integração lavoura-pecuária. O que a gente viu muito no Confino Brasil foi a integração lavoura-pecuária. Essa ferramenta de intensificação em cima de uma mesma área de lavoura, onde se planta uma safra, a segunda, quando ainda tem água, em regiões que tem água, e depois coloca o gado através dessa pastagem para aproveitar também e deixar uma matéria orgânica no solo, e depois esse gado sai já direto para o confinamento, para ser terminado. Então, o confinamento é utilizado como ferramenta estratégica por período de liberação das áreas para entrar a lavoura, e também como ferramenta para engorda de gado nos períodos que a lavoura está ocupando o pasto. ele entra como uma ferramenta de gestão dentro da fazenda, né? Conforme você está me dizendo isso aí, eu estava aqui fazendo um paralelo, essa pecuária que você está falando aí parece a indústria automobilística aqui no sul do Brasil. Eles estão usando a terra em três turnos, não tem folga, não é isso? Hoje a terra não fica mais vazia, não fica sem nada, não fica mais aquela terra ociosa, ela sempre está trabalhando. Não, e é interessante porque, pelo que eu percebo, não sei, eu sei que foi ver lá, não fui eu, mas mesmo com essa intensividade, digamos, no uso da terra, há maiores cuidados, digamos, de preservação do que quando ela ficava abandonada. Não sei, é uma impressão que eu tive. Você tem essa impressão também, não? Tenho sim, tenho sim. Terra nua, terra vermelha, terra aparente para o tempo, essa terra está cada vez mais sendo degradada. Quando a gente tem plantio, tem braquiara sendo plantada depois do milho, isso tudo vai agregando para fazer um perfil de solo melhorado cada vez mais. Então, eu concordo com essa opinião sua e acho que essa é a tendência do nosso agro, é cada vez mais intensificar em cima daquele mesmo pedaço de terra, produzindo mais, seja com grão, seja com boi, seja deixando matéria orgânica no solo, mas sim produzindo, nunca uma terra parada. Terra parada é a mais cara que tem, né? Eu quero que você me diga depois exatamente qual é o objetivo do Confino Brasil. Quer dizer, vocês pegam uma série de dados e alguém vai usar esses dados, ou vocês vendem, enfim, não sei o que vocês fazem. Mas só queria acrescentar um ponto. Eu tenho uma pecuarista que eu conheço aqui em São Paulo que ela optou há alguns anos, acho que há uns 10 anos ou o que seja, ela era pecuarista só. Aí resolveu fazer a tal da integração lavou do pecuário. Eu não sei se você viu isso, né? Ela disse que deu muito trabalho a transição, que é complexo, não é mamãozinho com mel, né? Mas ela disse que nunca teve um pasto tão bom porque a soja tem aquela coisa de fixar nitrogênio, né? Então, você dá uma melhorada na terra e o pasto, segundo ela, ela nunca teve um pasto tão bom, ou seja, ela está ganhando um pouco de dinheiro com soja e continua com a sua atividade principal, que é a pecuária. Você concorda com isso? É assim, mais ou menos? Concordo plenamente. É um sinergismo muito bom para toda a operação, né? Como a soja deixa a fixação de nitrogênio para o pasto, o pasto também deixa a matéria orgânica quando ele é dessecado para vir o plantio de soja, ele também deixa uma matéria orgânica muito boa para o perfil do solo para vir o plantio da soja. Então, é um agregando para o outro. Sem contar com os dejetos dos animais que ficam ali em cima, isso não foi muito bem medido até agora. Por onde a gente passou, pergunta-se, ah, e as fezes dos animais que estavam em cima desse local, isso traz uma economia de adubo? O pessoal responde muito assim, eu ainda não calculei quanto isso traz de economia, mas traz. Eu não economizei no adubo que eu ia jogar, só que certamente esse local, essa área, está sendo mais adubada do que o que eu estou jogando, porque já tem a decomposição da matéria orgânica, da braquiária ou da outra pastagem que estava ali em cima. E, além disso, vem também as fezes dos animais, as fezes do gado, que vai cada vez mais contribuindo. Quanto mais tempo vai existindo de integração na vorapecuária, mais rico fica aquele solo onde isso está acontecendo. Então, é verídico o que ela falou, não é uma transição fácil de acontecer, não é uma coisa que, de uma hora para outra, você vira a chave e começa a virar agricultor e pecuarista em cima de uma mesma área. Tudo que se intensifica traz benefícios, mas também intensifica-se dificuldades e desafios, mas, com certeza, é muito proveitoso. Todo mundo que está fazendo isso, que nós visitamos, está super feliz e super satisfeito, e garantindo que a produtividade da agricultura em cima daquela área de integração na vorapecuária aumentou conforme isso foi acontecendo e conforme os anos foram passando, e essa integração continuou. Então, e aí, esses dados todos que vocês pegam, o que é feito com eles? Vamos lá agora para voltar um pouco e explicar o que é o Confina Brasil, o que é o intuito desse projeto. Esse trabalho começou no ano passado para a gente conhecer de verdade como é tratada a pecuária intensiva de corte. Então, no primeiro ano, nós visitamos os cinco tradicionais estados, como eu já disse, e levantamos uma série de dados para entender o modelo de gestão, as estratégias, a nutrição, conseguir ter a realidade mesmo do confinamento brasileiro no centro-oeste. Para esse ano, o trabalho chama Confina Brasil. Não teria muito sentido nós ficarmos só em cima do centro-oeste. Nosso país é um país continental, é muito grande, muito extenso. A realidade do centro-oeste, ela não se adequa para o estudo do país e também não se adequa para o nordeste do país. Cada um tem suas diferenças, tem suas dificuldades e tem as suas vantagens, um em cima da realidade da outra região. Então, nós fomos buscar conhecer qual era essa realidade, qual era a realidade do pessoal do sul, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, que era esse pessoal mais tradicional, de um gado mais com perfil europeu, uma dificuldade um pouco maior de insumo, um período de confinamento totalmente diferente. Aqui nós estamos acostumados com um confinamento começando em março, abril, e a maioria do gado já tenha saído até outubro, novembro. Lá não, lá é o contrário. Lá o confinamento começa em setembro e vai até junho. Por que isso acontece? Porque são as épocas que existem as pastagens de inverno, de junho a setembro. Então, de junho a setembro, eles têm um consórcio de aveia e azevem para fazer uma pastagem muito rico nutricionalmente, proteica. Então, eles têm que aproveitar essa disponibilidade de pastos. Nessas áreas de integração lavoura-pecuária, é onde eles soltam o gado, esse gado ganha peso nessa área de pastagem, depois eles precisam liberar essas áreas. Esse gado volta para o confinamento e aí acontece a terminação e já vem um novo ciclo e assim a roda vai girando e cada vez mais intensificando e aumentando a produtividade em cima de uma mesma área. No Nordeste, nós fomos conhecer o que era a realidade daquele pessoal. Antes de você falar do Nordeste, eu vou pedir um intervalo. A gente volta já, rapidinho. Eu converso com o médico veterinário Filipe Araújo Garras, da Scott Consultoria, contando aí sobre o confinamento. É um assunto super importante, tanta coisa para saber, porque eu li algum material que a Scott passou e tem curiosidade, não sei se vai dar tempo de falar disso tudo, mas enfim, vamos a um pequeno intervalo e eu volto já já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é confinamento, é o Confina Brasil, feito pela Scott, eu estou conversando com a Scott Consultoria, estou conversando com o coordenador dessa viagem longa aí, de 30 mil quilômetros, que é o médico veterinário Filipe Araújo Darras. Filipe, antes do intervalo você falava para a gente, você falou do sul, que é muito interessante, e aí você foi para o Nordeste. O que você encontrou no Nordeste? Eu não sabia que tinha confinamento no Nordeste. O que tem lá? No Nordeste nós encontramos uma pecuária muito bem feita, bem intensificada, com tecnologia aplicada, muito aproveitamento de insumos, muito aproveitamento de dejetos em cima das áreas, pegando esse esterco, fazendo compostagem, incorporando isso na terra, que vai virar a agricultura, nós encontramos isso. Um perfil de gado que eu particularmente não esperava encontrar naquele local. Um Nelore muito bom, um Angus muito bom, já é feito um carcaça de confinamento de alto nível, cruzamentos industriais ali, de tirar o chapéu. O pessoal enxergando já esse mercado de carne de qualidade, enxergando que a Bahia, foi por onde a gente passou, é um estado consumidor de carne, então ele não produz, ele não é autossuficiente no que ele produz de carne, ele precisa importar a carne dos outros estados, precisa trazer do estado de São Paulo, do Goiás, do Mato Grosso, e ali eles estão em uma crescente muito grande. O confinamento, como já tem comida ali, tem soja, tem milho, tem algodão, para fazer caroço de algodão, torta, tudo isso, isso eu acho que é um lugar que tende a crescer muito o confinamento. Nós escutamos muito também no eixo do grão ali do Mato Grosso, uma frase que, essa frase eu vou levar para a minha vida, é mais fácil a gente levar o boi até a comida do que levar a comida até o boi, né? E a quantidade de confinamentos que existem ainda no eixo do grão, isso se a gente for analisar cinco anos para frente, nós vamos ter uma realidade de pelo menos do dobro ou muito mais do que isso. a quantidade de comida para boi que tem naquela região é muito grande, perto da quantidade de confinamento para consumir essa comida, de transformar o grão em carne e agregar valor nessa transformação, nessa carcata. Um outro ponto que me chamou muita atenção durante o confino no Brasil foi Rio de Janeiro e Espírito Santo e o Norte de Minas. O pessoal até brincava, falava, ah, vocês querem ir para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, para ir para a praia, colocar o pé na areia, tomar cerveja, e na verdade não foi muito bem isso que a gente viu, nós vimos confinamentos ali que de tudo que a gente passou, contando o ano passado e esse ano, uma tecnologia de insumos lá, de alimentação, que nós presenciamos, que era o milho e o grão úmido, em todos os locais nós vimos milho e grão úmido, colhendo a espiga, mói aquilo e tinha palhado. Ali nós vimos uma tecnologia um pouco diferente, que era separar a palha do milho e depois enfardar essa palha, desse milho e conforme ia inserindo na dieta, um animal que acabou de entrar no confinamento, ele precisa de uma quantidade de volumoso maior do que uma quantidade de concentrado, por um processo de adaptação, ele vinha de uma pastagem, ele não estava acostumado a comer tanto concentrado, tanta carga energética, tanta carga proteica, e sim comer mais volume, né? E aí com isso você precisa ir adequando, adaptando esse animal até que ele chegue em uma fase final de confinamento, uma fase de terminação. Nessa fase de terminação, nós já estamos falando em 90% da dieta dele ser de concentrados e 10% ser de volumoso, que seria a silagem, seria a palhada, o bagaço de cana, independente qual volumoso seja, o feno. E aí o que a gente vê é essa separação para que durante o período de confinamento você não fique preso a uma mesma proporção de volumoso concentrado que esse grão úmido, e sim você consiga ir dosando, no início você coloca mais palha, depois vai tirando, vai colocando mais volume de concentrado, isso é uma tecnologia que nós vimos aplicada ali pela forma que é feito o grão úmido que nós não vimos em nenhum outro lugar do país. E aí já vem a surpresa, nossa, o Espírito Santo faz o confinamento, o Espírito Santo existe a pecuária, e existe, e ela é muito bem feita, existe a produção de milho embaixo de pivô a 20 metros de altitude, quando a gente fala de milho o ideal é são mil metros, até 300 é aceitável, mas a 20 metros de altitude e produzindo bem. Então, nós estamos em um avanço de pecuária e de agricultura constante, o nosso país ele é muito rico e ele dá muitas ferramentas para a gente poder trabalhar a agricultura e a pecuária, que não existe mais muita regra de esse estado não tem pecuária, esse estado não tem agricultura, todos os estados hoje tem agricultura e tem pecuária sendo bem feita, a gente precisa conhecer o que está sendo feito nesses estados de bom para poder retratar para o restante do país e é esse o intuito do Confino Brasil, ir lá dentro da porteira e dentro da casa do pecuarista, do agricultor e conhecer o que esse cara está fazendo de bom, o que esse cara está fazendo de legal para poder fornecer isso para os outros produtores rurais que tenham interesse e para que cada um consiga transformar sua atividade mais eficiente. Para isso, nós temos uma coleta de dados muito minuciosa durante a visita, nós coletamos dados através de dois questionários, um questionário mais estratégico, outro mais estrutural para conhecer também as estruturas de confinamento e aí através desses dados no final do ano, lá por volta de meio de novembro, final de novembro, nós vamos divulgar o benchmarking do Confino Brasil. Esse benchmarking vai ser um relatório bem completo, falando de gestão, falando estratégias, separando por estados, nutrição, perfil do gado, estruturas, tecnologias que estão sendo aplicadas, ali vai ser, talvez seja um exagero, mas uma, a bíblia do confinamento, nós vamos ter muita coisa boa ali dentro, nós vivemos muitas coisas boas dentro desse país, conhecendo a pecuária intensiva, então nós vamos retratar tudo isso dentro desse benchmarking e isso vai ser fornecido para todo o público que tem interesse, o recriador que quer intensificar ainda mais na sua fase de recria para conseguir entregar um boi magro, um garrote já avançado, já encaminhado para o confinamento, para um boitel, ou conseguir intensificar e fazer esse confinamento dentro da sua fazenda, isso tudo a gente vai conseguir tirar desse benchmarking, nós vamos contar toda essa história lá. É, eu achei, duas coisas que eu acho interessante que você falou, toda vez que você falou de cruzamento, você falou de cruzamento com ângulos, interessante, e a segunda coisa que me chamou atenção, que eu li hoje um material dizendo que no Espírito Santo no Rio de Janeiro tem muita montanha, é complicado ali para você ter que fazer sei lá, suplementação, silagem, sei lá o quê, mas pelo que você está dizendo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, não sei se você falou, mas Espírito Santo faz isso com maestria, né? Faz isso com maestria, Espírito Santo e Rio de Janeiro por onde a gente passou, são regiões muito montanhosas, com dificuldade de relevo, que dá uma dificultada na parte da agricultura, mas o pessoal onde a gente viu, nós vimos uma gestão muito na mão nesses estados, pelos produtores que nós passamos, nós vimos uma gestão muito na mão, o custo da dieta nesses dois estados é muito caro, né? Pensando que esses insumos, se não produzidos dentro da fazenda, eles têm que vir do Mato Grosso de Goiás e para chegar até ali é muito longe e é muito trabalhoso, se torna muito caro, o frete desses insumos, então você tem que aproveitar ao máximo quando você tem isso dentro de casa ou quando você compra isso. Nós estamos falando em um custo de dieta por volta de 70% do custo de um confinamento. Pensando em milho, hoje em dia, o milho representa 70% da dieta de um confinamento, então 70%, 70% nós estamos falando por volta de 63% do custo de um confinamento só em milho, se a gente tirar, lógico, a matéria-prima primordial que é o boi, né? E para fazer isso, você precisa comprar o Mato Grosso do Goiás. Se não aproveitar da melhor maneira o máximo de aproveitamento hidratando esse grão para conseguir uma melhor absorção, nós não vamos conseguir ter uma atividade rentável nesses dois estados. Então, quem a gente visitou fazia isso muito bem, tinha uma gestão muito na mão, aproveitava da melhor maneira os insumos que eles tinham na mão, que eles eram que eram fornecidos, as áreas agricultáveis estavam muito intensificadas, estava tudo debaixo do pivô, estava tudo produzindo o ano inteiro, era de tirar o chapéu, por onde a gente passou não dava falar assim, ah, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro não tem produtividade, como não tem produtividade? Nós vimos coisas ali muito produtivas, nós vimos um trabalho muito bem feito. Essa é uma ótima notícia, né? Nós vamos a um outro intervalo e eu volto já já, viu, Felipe, para a gente concluir essa entrevista. Gente, eu converso com o Felipe Araújo D'Arras, ele é médico veterinário da Scott Consultoria, está falando do Confirão Brasil, que é um programa deles, lá da Scott, mas principalmente está aí contando algumas novidades, pelo menos para mim, sobre o que ele encontrou do Rio Grande do Sul até o Maranhão, Tocantins, passando por Rio de Janeiro, enfim, um retrato aí do confinamento no Brasil. Nós voltamos já já, até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro, eu estou tão à vontade, hoje não sei mais, acho que é porque o Felipe é jovem, eu gosto, eu fico todo à vontade, daqui a pouco vou jogar uma, bater uma bolinha e tal. Bem, eu converso com o médico veterinário Felipe Araújo D'Arras, médico veterinário da Scott Consultoria, falando sobre o Confirão Brasil. Ele já falou muito sobre confinamento, que ele encontrou por aí, eu queria perguntar primeiro sobre, primeiro porque a Boi Magro, não sei hoje, mas o Boi Magro andou com os preços bem salgados, já é uma questão para confinador. E o que falar da cotação do milho, da soja, enfim, está tudo caro, né? Eu queria falar um pouco sobre alimentação e saber o que o Felipe viu ali, como é que as pessoas se viram, caroço algodão, pele de laranja, enfim, São Paulo tem, deve ter muito pele de laranja. Felipe, é com você agora, o que os bichos comem aí? Bom, Reache, isso é uma particularidade regional, né? Cada região tem sua característica de dieta. Se a gente falar em Rio Grande do Sul, nós temos a dieta basicamente em milho, soja e silagem de milho. A dieta tradicional do confinamento, aquela dieta que até professor de faculdade sempre vai receitar ela. A hora que a gente vai subindo, vai tendo disponibilidade, vamos supor, de polpa cítrica, como aqui no estado de São Paulo, isso já vai entrando na dieta. mais para o lado do Mato Grosso, já tem disponibilidade de algodão, entra um caroço de algodão, entra uma torta de algodão. Então, conforme a região que nós estamos no país, nós vamos aproveitando dos insumos que existem disponíveis ali. No eixo do grão, nós temos o DDG, é um produto através da extração do etanol de milho, sobra o DDG, sobra o WDG, o DDGS, então, muito rico no nutricionamento. Isso é o quê? É uma espécie de farelo, né? Ele é um farelado, ele é um farelado. Tá, e eu só, já que eu tinha... O WDG, ele é mais úmido, né? Já que eu tinha... O DDGS, ele é mais farelado. Já que eu te interrompi, não mordesse se é mandar caro ou não? Existe gente que usa farelo de DND, para você ter noção da dieta. Então, não existe, boi come de tudo, o boi transforma tudo em carne. Não existe uma dieta padrão para o Brasil. A dieta padrão para o Brasil é fonte de energia, fonte de proteína e fonte de volumoso. Hoje já tem quem faz dieta também sem volumoso, são as dietas FEST, que é a dieta baseada em concentrado energético e concentrado proteico, milho e soja. E aí a fonte de fibra para o animal conseguir digerir tudo isso muito bem, vem através dessas fontes, através de uma torta de algodão, um caroço de algodão. Isso vai agregando para a fonte, para a fibra, para a fibra efetiva, para o animal conseguir ter uma boa digestão, né? Mas a base da dieta de um confinamento sempre é proteína, energia e volumoso. Tendo mais proteína no início da dieta, onde o animal precisa crescer musculatura, onde o animal precisa desenvolver a fase de crescimento, e depois, mais para o final da dieta, onde a gente procura colocar gordura, colocar um acabamento de carcaça, naqueles dois terços finais do período de confinamento, aí a gente diminui um pouco mais de proteína, diminui um pouco de volumoso e aumenta a energia, aumenta milho, aumenta sorbo. Isso traz um acabamento de carcaça melhor no animal, isso faz ele depositar gordura, né? Então, conforme vai mudando a região, conforme vai mudando a disponibilidade de insumos disponíveis, até bolacha, boi come e transforma em carne, transforma em gordura. Então, conforme vai mudando tudo isso, vai tendo disponibilidade de insumos, o pessoal vai fazendo a dança dos insumos, a dança dos alimentos aí, e conseguindo fazer uma dieta que ela se torne boa financeiramente, né? Viável financeiramente, e proveitosa pela produção para o animal conseguir digerir isso e transformar em carne. Quer dizer que, para fazer a famosa capa de gordura, aí é milho, milho e soja, é isso? É energia, é energia. Soja seria a proteína, né? Para fazer a longa parte do crescimento, e aí o milho vem com uma energia para a gente depositar gordura e terminar o animal, fazer a parte da terminação dessas carcafas, que é o que traz aquelas picanhas bonitas, com gordura, com pancrafuelé. Pois é, eu vi uma informação de vocês aí, acho que foi na Bahia, de um produtor que tem, que cruza com Angus, né? Nelore Angus, e que vocês diziam, ou ele dizia, não me lembro, que ele tem um mercado na Bahia cativo de carne de qualidade, que o baiano gosta de comer um churrasco marmorizado, né? Uma carne com marmoreio e tal. Eu acho isso muito interessante, vocês viram isso mesmo, né? Vimos isso sim, vimos isso sim. Esse produtor, ele abastece o mercado do Nordeste, então ele abastece Ceará, através dessa carne dele, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia também. Toda essa parte do Nordeste que gosta de carne boa, esse cara consegue contribuir. Ele faz uma pecuária, ele tem um melhoramento genético, ele tem um cruzamento industrial muito bem feito com Angus, e ele fornece alimentos de qualidade, para que esse animal consiga ter todo o desenvolvimento, que a genética já traz para ele, e tudo isso não adianta a gente fazer, a gente ter um cruzamento bom, pegar um sistema indutor bom, inseminar uma anubilha, uma vaca de boa qualidade, ter aquele bezerro suplementar, e a hora que chegar na fase final, a gente não dá o que ele precisa, que é alimento para ele engordar, e que ele consiga ter uma carcaça premium, uma carcaça top. Então, ele dá esse suporte, ele dá uma boa alimentação, para que esse animal tenha todo esse desenvolvimento, e produz uma carne de qualidade, como marmoreio. Marmoreio, a gente não consegue colocar marmoreio no confinamento, e fique muito claro isso, porque tem pessoas que acham que, ah, eu vou fazer confinamento, eu vou colocar marmoreio nos animais. Não, marmoreio não se coloca, marmoreio coloca quando o bezerro ainda está dentro da barriga da vaca, a vaca não pode passar fome, esse bezerro não pode passar fome, ele tem que ter predisposição para marmoreio. Então, o que o confinamento faz é aumentar a fibra de gordura, aquele veio de gordura dentro da musculatura, ou não aumentar, é desenvolver ou não, mas colocar marmoreio, não, ele não coloca. O que o confinamento faz é dar suporte para que esse marmoreio fique aparente, ou não fique aparente. O nosso tempo está acabando, Felipe, mas eu vou te contar uma história rápida, uma vez eu tenho, eu tenho vários amigos da Bahia, Salvador, e uma vez cheguei em Salvador, liguei para a minha amiga lá, falei, eu estava com um outro jornalista, que talvez até você conheça, o Bruno, o Bruno Blecha, aí eu falei, Bruno, onde é que nós vamos comer? Ele falou, eu queria comer uma carne, que nem a carne, sei lá, vou dar o nome, porque não tem patrocínio mesmo, que nem a carne do NB, do Rubaiá, ou sei lá, enfim, ele falou, a carne é boa, eu falei, Bruno, não sei não, liguei para a minha amiga baiana, falou, onde é que vocês querem jantar? Nós queremos um restaurante que tenha carne que nem de São Paulo, ela ficou brava, claro, ela indicou uma churrascaria, cara, top total, carne de primeira qualidade, que nem se acha em qualquer lugar do mundo, então é sinal que, quer dizer, que eles já produzem, ou importam, enfim, como você está mostrando, e eles produzem, não é nada de importação. Bom, para terminar, eu quero te fazer uma pergunta que eu sei que você não, você vai sair muito bem, mas não sei como é que você, quais são os seus argumentos. Quantos animais são confinados anualmente no Brasil? O Brasil tem um rebanho confinado que flutua por volta de 5 milhões, 5 milhões e meio, às vezes chega a 4 milhões e meio, 6, e ele não muda muito disso, isso vai dependendo conforme a retenção de fêmeas, conforme a disponibilidade de gado naquele ano para ser confinado, mas o rebanho brasileiro confinado, vamos falar em 5 milhões, a 5 milhões e meio. Você garante? É o que o pessoal fala, eu garanto, é o que eu acredito, que é o que eu acredito que seja esse rebanho mesmo. Nós, no ano passado, visitamos 1 milhão 663 mil cabeças de gado confinado, e esse ano nós batemos a meta de 40%, então nós visitamos mais de 2 milhões de cabeças. O intuito é que confina o Brasil no final de 5 anos, a gente consiga ter aí uma amostragem bem grande, chegando próximo a 80, 90% do gado confinado. Falar em 100%, isso é um sonho, todo dia está abrindo um confinamento novo, todo dia tem investidores querendo intensificar, e todo dia tem aqueles que não deram muito certo nessa atividade e estão saindo desse setor. Então, falar que nós vamos visitar 100% do gado confinado, isso é um sonho, nós nunca vamos conseguir fazer isso. Quem sabe? Um sonho, mas o máximo que a gente conseguir nós vamos procurar sim para ter uma realidade, um senso praticamente do confinamento brasileiro. Talvez para o satélite, quando tiver o satélite da Scott. Quando a tecnologia nos ajudar muito, talvez a gente consiga. Felipe, eu quero te agradecer muito, prazer em conhecê-lo, se é que eu já não conheço, acho que eu já conhecia. Foi uma ótima conversa, sucesso aí para o relatório final do Confina Brasil, e eu fico aqui à disposição, quando você quiser conversar, tiver alguma novidade aí, a gente está sempre à disposição. eu vou me despedir das pessoas e se você quiser, fica mais um pouquinho aí, que a gente dá um tchau daqui a pouquinho. Muito obrigado por um encontro, tá bom? Obrigado, Resch, para mim foi um prazer participar dessa entrevista e contribuir um pouco para vocês, estou sempre à disposição, sempre quiser bater um papo sobre boi de coxa, confinamento, semi-confinamento, estou à disposição. Ok, obrigado. Bom, gente, é isso aí, o programa Mercado Futuro, hoje falando de boi, de confinamento, de carne com armônia, olha que beleza, só coisa boa. Bom, semana que vem tem mais, um grande abraço para vocês, obrigado pela audiência e até lá. Música 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 Música